A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova Que a paz de Jesus esteja convosco Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles O Batuba São Paulo Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras Que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas Desejamos a todos uma ótima palestra Boa noite aos presentes, boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova E aos internautas que nos assistem ao vivo Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles Entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova Ubatuba São Paulo Temos palestras todas as terças e sextas-feiras às 20 horas Que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços www.sementesdapoanova.org Barra Rádio Web Ou www.facebook.com Barra Sementes da Boa Nova Ou através do nosso aplicativo que pode ser baixado na sua Play Store Antes de iniciarmos os trabalhos da noite daremos alguns avisos Durante as nossas palestras ocorre a evangelização infantil Que atende crianças de 4 a 12 anos Temos o atendimento fraterno que ocorre todas as terças e sextas Das 18 às 19h45 Temos biblioteca e livraria que estão à disposição Todos os dias da semana das 18h às 20h Uma cantina também, agora essa é a nossa novidade do mês Temos uma cantina que funciona também todos esses dias de palestra O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo O segundo ano é o Livro dos Espíritos O terceiro o Livro dos Médiuns Temos ainda o estudo do livro O Céu e o Inferno Maiores informações, por favor, direto na secretaria Temos um clube de leitura e os encontros acontecem uma vez por mês O clube de leitura é muito interessante Convido todos a participarem É bem descontraído Por favor, venham conhecer Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa Os moradores da rua todos os sábados das 15h às 18h30 E a distribuição a partir das 19h Temos a distribuição de cestas básicas às famílias carentes E também o grupo Meimei Que confecciona enxovais para bebês Aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas E também aceitamos lãs, tecidos e fraldas descartáveis Para compor os enxovais do bebê Aos sábados, a partir das 18h, temos o Encontro da Mocidade Com idade a partir de 13 anos E o grupo de teatro Quem quiser participar como voluntário Em algum trabalho das obras assistenciais Assim como participar dos cursos Do teatro e do clube de leitura Por gentileza, procure a secretaria Mãos caridosas, vamos lá ajudar Mesmo que seja em casa Pegue um trabalhinho As mamães, que tem um monte O amor imenso no coração Pegue um pouquinho de lã Que leva para casa para tecer alguma coisa Para ajudar o grupo Meimei Temos também um grupo de psicografia Do qual lerei a mensagem do dia Na luta do aperfeiçoamento Parte meu coração Ter o devido benefício E por sua vez Indicar aos amigos terrestres Que não desanimem Tendo em vista as suas dificuldades Porque esta tarefa Porque esta tarefa é muito importante Para nós e para tantos outros Que indiretamente aqui participam O fato de muitas vezes Poucas pessoas estarem presentes Não implica em ineficiência Ou improdutividade A razão está proporcionalmente Na vontade e no sentimento do bem-querer Fui psicóloga na Terra E como tal Pesquisei e estudei o fenômeno da mente Mas esqueci que a sede do bem-viver Está no coração No sentimento E na ação prática do bem e da caridade A teoria e o estudo São muito importantes Para o crescimento humano Mas o crescimento não prescinde Do movimento E da ação das virtudes do coração Doar-se é prerrogativa do bem-viver Não basta o conhecimento É necessário colocá-lo em prática Portanto, irmãos Arregaçai vossas mangas E trabalhai em nome do Cristo Uma lágrima enxuta Uma boca alimentada Uma pele coberta A amenizar o frio É o Senhor redivivo Em vossas mãos É o Deus vivo Em vossas almas A testemunhar vossos atos Por consequente Não esmoreçam Não esmoreçam E prossigam Na lavra do Senhor Jesus Cristo Deus vos abençoe Então, de corações unidos Com a mente ao alto Com nosso coração aberto Para receber a lição de hoje Os reflúvios divinos Que aqui se encontram Vamos juntos Agradecer a Deus Pela presença dos espíritos Espíritos de luz Instrutores nesta casa E vamos juntos Rezar a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal Que assim seja, graças a Deus Hoje o nosso palestrante vem de Pinda Do centro espírita Eugênio Eurípides Barçanufo É o Tiago Prates Com o tema Reforma íntima Por favor, Tiago Muito boa noite a todos Boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova É uma honra estar aqui em Ubatuba Pela primeira vez Para colocar o conteúdo de minhas reflexões Eu dizia para o Mário que é uma experiência nova Porque nós de Pinda, Pinda, Taubaté A gente vem muito para Ubatuba para ir para a praia E é a primeira vez então que eu venho a Ubatuba Para fazer uma palestra espírita E me sinto muito honrado pelo convite que me foi formulado pelo Mário E também muito agradecido pela recepção que me foi feita aqui nesta casa Eu conversava com um amigo De mais de 80 anos De um centro espírita lá de Taubaté E ele com um vasto conhecimento espírita E também com a sabedoria que os janeiros Lideram Ele me contava sobre o objetivo da vida Considerando essa presente existência E ele me dizia assim É fácil resumir o objetivo desta vida Nós estamos aqui para dar uma melhoradinha Foi isso que ele me falou Nós estamos aqui para dar uma melhoradinha E eu comecei a refletir sobre isso E é justamente esta a proposta da doutrina espírita É dar uma melhoradinha E os livros nos convidam sobre um outro nome Sobre uma outra expressão Que é reforma íntima Transformação moral A nos melhorarmos Enquanto seres encarnados Aqui na Terra Alçarmos voos elevados Na nossa jornada evolutiva Porque para cada imperfeição Que nós ainda carregamos Para cada dificuldade que nós temos Há um tipo de sofrimento Há um gênero de sofrimento Portanto para alcançarmos a paz A tranquilidade de consciência A verdadeira felicidade Uma felicidade sem mescla É necessário que nós Nos livremos de nossas imperfeições É necessário que nós Reconheçamos as nossas dificuldades E nos esforcemos Para eliminar essas dificuldades Que insistem em habitar em nós E isso tem o nome No meio espírita De reforma íntima De transformação moral Antes de tudo Eu previno aos amigos Que quem vos fala de reforma íntima Ainda não a concretizou É ainda carregado de imperfeições Carregado de dificuldades De más tendências Mas que se esforça em dar essa melhoradinha Mas que se esforça em melhorar E talvez seja isso que nos identifique aqui Esta noite Porque todos nós temos imperfeições Todos nós travamos essas lutas íntimas Conosco mesmos E todos nós almejamos Ansiamos Uma felicidade sem mescla A paz de coração Uma tranquilidade de consciência Portanto nós estamos todos no mesmo barco Nós estamos todos na mesma jornada Nós estamos todos na mesma caminhada E repito Talvez seja esse o ponto De identificação entre nós Nós aqui Não somos seres puros Perfeitos Mas somos seres Ou devemos ser seres Esforçados No sentido de eliminar As nossas imperfeições Porque repito Só assim Encontraremos paz De consciência Só assim Encontraremos tranquilidade Só assim Encontraremos felicidade Porque Cada imperfeição Que trazemos Representa um sofrimento Para nós Um tipo Um gênero De sofrimento Para nós Todos sabemos Que Jesus É o governador Espiritual Do nosso orbe Que Jesus É o governador Espiritual Da terra Jesus está no leme Desse barco Em que todos nós Estamos caminhando Na estrada do progresso Rumo à perfeição Que é o nosso objetivo Rumo à felicidade Quando Jesus Quando Jesus Esteve encarnado Na terra Poderia escolher Como seus discípulos Apóstolos Para o secundar Na tarefa De evangelização Da humanidade Espíritos puros Ou não Ele poderia Ter escolhido Espíritos Saídos Da esfera Crística Doze apóstolos Espíritos puros E transmitindo Suas lições Mas será que nós Nos identificaríamos Com os cooperadores Do Cristo Será que nós Nos identificaríamos Com os seguidores Do Cristo Jesus Jesus se valia Cotidianamente Das imperfeições Daqueles Que estavam Mais próximos De si Para nos legar Lições Que valem Até hoje Que repercutem E repercutirão Através Dos séculos Jesus se valia Das coisas Mais comezinhas Do dia a dia Do cotidiano Para legar Lições Imortais A toda a humanidade Valendo-se Então das perfeições Imperfeições Daquele que com ele Compartilhavam Aquela existência Na terra Peguemos como exemplo Simão Pedro O líder dos apóstolos O líder do colégio apostólico Era um ancião Um homem Já de idade Numa sociedade Colocado numa sociedade Patriarcal Portanto Era um homem Forjado Numa sociedade Machista Simão Pedro Era um homem Machista Depois do calvário Da cruz E da visão Gloriosa De Maria de Magdala Do Cristo Em espírito Ela Maria Madalena E os apóstolos Discípulos De Jesus Retornam A Cafarnaum E ali Lançando as redes No grande lago Para promoverem A pesca Ensaiavam Ensaiavam Grandes projetos Para o futuro Do evangelho Passado algum tempo Em que estavam ali Em Cafarnaum Os discípulos Os apóstolos De Jesus Começam a retornar Um a um A Jerusalém Para colocar em prática A divulgação Da Boa Nova Quando Simão Pedro Deixa Cafarnaum Em direção A Jerusalém Maria de Magdala Pede Que a deixe Acompanhá-lo Até Jerusalém E Simão Pedro Se nega Temendo o passado De pecados De Maria de Magdala De modo que ela Foi posteriormente A Jerusalém No Vale dos Leprosos Para humilhar O seu caminho Sozinha Ali Ensinando O Evangelho Do Cristo Aqueles doentes Do Vale Dos Leprosos Simão Pedro Acordava com Jesus Porque Jesus Habitava a sua casa Tomava café Com Jesus Ele ia pescar Jesus ia com ele Muitas vezes Mas ele ainda Tinha impulsos Materialistas Curada Pelas mãos Do mestre Jesus A sogra De Simão Pedro Ficou maravilhada Com os poderes Do Cristo E disse a Pedro Ora Pedro Nós estamos Numa grande pobreza Nossa casa É muito humilde Há muita dificuldade Na pesca A família Vive com muita Dificuldade E você É um dos companheiros Mais próximos Do Cristo Nós Temos o Cristo Jesus Aqui em casa Você poderia Conversar com ele Para com os seus Poderes Ele ia amainar Os problemas De ordem material Que a nossa família Atravessa Que a nossa família Vive Tentado pela sogra Ele Aproveita uma certa Ocasião Em que está A sós com Jesus E introduz o assunto Mestre Será que Deus Nos ouve Todas as nossas Súplicas Como não Pedro Desde que o homem Começou a raciocinar Começou a sua Comunicação Com o alto E você por acaso Acharia Que o homem Manteria inalterável Essa comunhão Com Deus Se não fosse Ouvido em suas Súplicas Não tenha Dúvidas Pedro Deus nos ouve Todas as nossas Preces Mas mestre Eu tenho Tentado manter Inalterável A minha comunhão Com Deus Mas não tenho Alcançado O objetivo De minhas súplicas E o que pede Pedro E o que pede Pedro Tenho pedido A Deus Que aplane Os meus caminhos No sentido material Olha a casa Muito humilde A dificuldade Na pesca A pobreza Que assola A minha família Ao que Jesus O adverte Orienta Com muita brandura Mas com convicção Pedro Enquanto orar Pedindo a Deus A satisfação Dos seus desejos E caprichos É bem provável Que se retire Da prece Inquieto E desalentado Mas quando orar Pedindo a compreensão Da vontade Justa E sábia De Deus Sairá da prece Com os bens Do consolo E da paz Enquanto orar Pedindo Quando orar Pedindo a compreensão Da vontade Justa E sábia De Deus Sairá da prece Com os bens Do consolo E com os bens Da paz Na noite Anterior Ao calvário E a cruz Pedro Homem Impetuoso Disse a Jesus Eu jamais Te trairei Ao que o Cristo O advertiu Antes mesmo Do dia amanhecer Pedro Você já me terá Negado Três vezes E foi na terceira negação Quando Pedro Nega Cristo Renega Cristo Pela terceira vez Que ele começa O seu processo De autoconhecimento Ali ele se enxerga Do tamanho Que ele é Porque o olho Do encarnado O olho humano Ele tem uma lente Que Vê as coisas Não exatamente Do modo Que elas são Nós muitas vezes Nos aumentamos Aos nossos olhos Diminuímos O outro Aos nossos olhos Mas ali Naquele momento Em que Pedro Percebe Que nega Aquele a quem Amava o Cristo Pela terceira vez Ele cai em si Ele se enxerga Exatamente Do tamanho Que ele é E são Nesses momentos De dificuldade Nos momentos De dor Seja um problema De saúde Seja a perda Doente Inquerido Que nós Nos enxergamos Exatamente Do tamanho Que somos Porque quando Gozamos de plena Saúde Ou quando Tudo parece Bem Nas nossas vidas Nós achamos Nós nos Achamos Muitas vezes Superiores Ao que nós Somos E é muitas Vezes Diante da dor Que nós fazemos Uma reflexão Mais profunda Nas nossas Imperfeições E nas nossas Dificuldades Quando uma dor Física Nos assola Ou quando A dor Da perda De um ente Querido Nos assola Como exemplos É que nós Aí enxergamos As nossas Dificuldades Aí que nós Enxergamos As nossas Necessidades O orgulhoso Ele não faz Esse processo Essa busca Do autoconhecimento Ele não consegue Se enxergar Como é Porque ele se vê Se enxerga Superior Ele não vê Nada Nenhuma imperfeição Que precisa Ser alterada Até o momento Que ele vem O aguilhão Da dor O aguilhão Do sofrimento E ele vê Que há necessidade De mudança Portanto O primeiro Obstáculo O primeiro Impeditivo A reforma íntima A nos conhecermos Verdadeiramente É o orgulho O orgulhoso Ele não faz Esse processo De reflexão Ele não mergulha Dentro de si mesmo Em busca De suas imperfeições E dificuldades Porque nem eu Nem vocês Modificaremos Modificaremos Aquilo Que não Vemos Que precisa Ser modificado Nós não Modificaremos Aquilo Que nós Não vemos Que precisa Ser alterado É preciso Primeiro Olhar Quais são As nossas Dificuldades Quais são As nossas Imperfeições Para que sejamos Catapultados Impulsionados A modificar Essas nossas Imperfeições Na questão 919 De o livro Dos espíritos No livro Terceiro Que trata Das leis Morais Sob o título Conhecimento De si mesmo Santo Agostinho Respondendo A indagações De Allan Kardec Nos coloca Um método Uma proposta Para a reforma Íntima Eu vou ler A resposta De Santo Agostinho Essa proposta De Santo Agostinho É um tanto Quanto extensa E eu vou ler Uma parte Para vocês E depois Se houver interesse Seria interessante Que lessem A questão 919 De o livro Dos espíritos Uma clássica Questão De o livro Dos espíritos Pergunta Kardec Aos espíritos Qual é o Meio Prático E mais eficaz Para se melhorar Nesta vida Para dar a melhoradinha E resistir Ao arrastamento Do mal O meio Prático E mais eficaz Para se melhorar Nesta vida Santo Agostinho Responde Um sábio Da antiguidade Vos disse Conhece-te A ti mesmo Essa frase É atribuída Ao filósofo Grego Sócrates E continua Kardec Concebemos Toda a sabedoria Dessa máxima Mas a dificuldade Está precisamente Em se conhecer A si mesmo Qual é o Meio De conseguir Pergunta Kardec Ora Que o conhecimento De si mesmo Nós já até Concebemos É o meio De se melhorar Nesta vida Mas como Conhecer a si mesmo Nesta pergunta Kardec Revela Que muitos De nós Somos desconhecidos De nós mesmos Por que? Porque nós não estamos Habituados A reflexão Falta o hábito De olhar Para dentro De nós mesmos A procura De nossas Imperfeições Qual é o Meio De conseguir Conhecer A si mesmo E Santo Agostinho Começa a resposta Fazei o que eu fazia Eu mesmo De minha vida Sobre a terra Ao fim da jornada Eu interrogava Minha consciência Passava em revista O que havia feito E me perguntava Se não tinha faltado Algum dever Se ninguém Teve do que se lamentar De mim Colocai-vos Pois Perguntas E interrogai O que fizestes E com qual Objetivo Agistes Em tal circunstância Se fizestes Alguma coisa Que censurais Da parte de outrem Se fizestes Uma ação Que não ousarias Confessar Perguntai-vos Ainda isto Se aprovesse A Deus Me chamar Neste momento Reentrando No mundo Dos espíritos Onde nada É oculto Eu teria O que temer Diante de alguém Examinai O que podeis Ter feito Contra Deus Depois contra Vosso próximo E enfim Contra vós mesmos As respostas Serão repouso Para a vossa consciência Ou a indicação De um mal Que é preciso curar O conhecimento De si mesmo Portanto É a chave Do progresso Individual Mas direis Como se julgar Não se tem A ilusão Do amor próprio Que ameniza As faltas E as desculpa O avarento Se crê Simplesmente Econômico E previdente O orgulhoso Crê Não haver Senão A dignidade Isso é muito Verdadeiro Mas tendes Um meio De controle Que não pode Vos enganar Quando estiveres Indecisos Sobre o valor De uma De vossas ações Perguntai-vos Como a qualificarias Se fosse feita Por uma outra Pessoa Se a censurais Em outrem Ela não poderia Ser mais legítima Em vós Porque Deus Não tem Duas medidas Para a justiça Que aquele Que tenha Vontade séria De se melhorar Explore E pôs Sua consciência Afim de arrancar Delas Más tendências Como arranca As más ervas Do seu jardim Colocai Pois Perguntas Claras E precisas E não temais De as multiplicar Se podem dar Alguns minutos Para conquistar Uma felicidade Eterna Depois da resposta Kardec faz Algumas deduções Sobre o conteúdo Da mensagem De Santo Agostinho Dizendo o seguinte A forma interrogativa Tem alguma coisa De mais precisa Do que uma máxima Que frequentemente Não aplicamos A nós mesmos Ela exige Respostas categóricas Por sim ou por não Que não deixam A alternativa São igualmente Argumentos pessoais E pela soma Das respostas Pode-se calcular A soma Do bem e do mal Que está em nós O que Santo Agostinho Propõe então Como um meio De se conhecer A si mesmo Como conseguir Realizar Esse processo De autoconhecimento Ele dizia Faz como eu fazia Sobre a terra Toda noite Ao deitar Eu passava Em revista Os atos Do meu dia Os atos Da minha jornada E via Se eu tinha Prejudicado Alguém Qual o teor Dos meus atos Qual o teor Dos meus pensamentos Se a morte Me colhesse Hoje Reentrando No mundo Dos espíritos Eu teria Alguma coisa A temer Diante da minha Própria consciência Ele nos estimula Então A reflexão Ele nos estimula Portanto Ao mergulho Dentro de nós Mesmos Em busca Das nossas Imperfeições Contidas Nos nossos Atos E nos nossos Pensamentos Porque nós Vivemos na vida Hoje Cotidianamente Cheios De afazeres Cheios De responsabilidades Como se Tivéssemos Ligado Ao piloto Automático Nós vamos Vivendo A nossa Vida E muitas Vezes Sem tempo Para conhecer A nós Mesmos Vamos Sendo Envolvidos Em todas As atividades Que nós Temos E não Olhamos Para dentro De nós E não Seguimos Esse verdadeiro Objetivo Da vida Que o seu Castro Me disse Lá em Taubaté Que é dar Uma Melhoradinha Nós vamos Vivendo No piloto Automático Sem tempo Para Deus E essa é uma frase De caminhão Que eu vi Mesmo No caminhão E eu achei Interessante Eu gravei Quem vive A vida Sem tempo Para Deus Vive a vida Perdendo tempo Quem vive A vida Sem tempo Para Deus Vive a vida Perdendo tempo E é o que Os filósofos Modernos Chamam De neomaterialistas Porque os materialistas Nós sabemos Quem são São aqueles Que não Acreditam Na existência Do elemento Espiritual No universo Os materialistas Entendem Que tudo É matéria Que só Há essa Existência Que a vida Começa no berço E termina No túmulo Mas os neomaterialistas Já admitem A existência Do elemento Espiritual Acreditam Muitas vezes Na vida Após a morte Na pluralidade Das existências Mas vivem Essa encarnação Como se só Existisse a matéria Vivem Essa encarnação Buscando Todos os seus Anseios Desejos Toda a sua Felicidade Como se Essa fosse A única existência Apesar Repito De acreditarem Na existência Do mundo Espiritual De acreditarem Na pluralidade Das existências Mas vivem A vida Sem tempo Para suas Reflexões E meditações E está aí Então O segundo Impeditivo Para realizarmos O conhecimento De nós mesmos Passo Essencial Para a reforma Íntima Primeiro É nos conhecermos Como nos diz Santo Agostinho E depois Nós temos Que nos esforçarmos Para eliminar Esses erros Essas imperfeições Essas dificuldades Mas tendências Que nós Encontramos Em nós Portanto O orgulho E a falta De hábito São os dois Grandes impeditivos Para o conhecimento De nós mesmos Nós não temos O hábito De refletir De meditar Somos muitas vezes Desconhecidos De nós mesmos Nos esquecendo De que Inevitavelmente Mais dia Menos dia Seremos carregados Pelas mãos Da morte Ao encontro De nossa Consciência Profunda E ali Estaremos Frente a frente Prestando contas A nossa Própria Consciência E aqueles Que intercederam Pela nossa Reencarnação Não nos Perguntarão Quantas Palestras Fizemos Quantas Palestras Assistimos Quantos Livros Lemos Não Eles ficarão Em silêncio E observarão O nosso Campo Mental A irradiação Do nosso Perispírito E ali Verão A luminosidade Ou a opacidade Do nosso Campo Mental O perfume O mau cheiro A sensação De bem-estar Ou a sensação De mal-estar E esse E esse Campo Mental Será Luminoso Perfumado Estará Em vibração Não se Formos Perfeitos Mas se Tivermos Vivido De acordo Com aquilo Que nós Sabemos Se a nossa Vida Foi Compatível Harmônica Com aquilo Que nós Sabíamos Porque o nosso Ponto De evolução É resultante De um gráfico Em que na linha Horizontal Há tudo aquilo Que a vida Me deu Toda a experiência E todo o conhecimento Que a vida Me deu E na linha Vertical O que eu fiz Com esse conhecimento E com essa experiência Que a vida Me deu O ponto Resultante Desse gráfico É o ponto De minha Elevação Por isso Há o estímulo De perquerir Sempre a nossa Própria consciência Porque olha Tudo isso Que eu já sei Olha Todo o manancial De informação Que a doutrina Espírita Me deu E o que eu tenho Feito Com isso Eu tenho Caminhado No sentido Oposto Daquilo que sei Eu preciso Fazer Essas Reflexões Ou eu tenho Seguido Com responsabilidade Aquilo que eu Já conheço Aquilo que eu Já sei É essa reflexão Que nós precisamos Fazer E vejam Eu disse Que Santo Agostinho Traz um método Traz uma proposta Para o conhecimento De si mesmo Colocando para nós De forma Pedagógica A forma Interrogativa Como o meio Mais eficaz E mais sincero De indagarmos A nós mesmos Porque com perguntas Não tem como Responder Depende Ou é sim Ou é não E pelo conjunto Das respostas Afirmativas Ou negativas Nós Poderemos Verificar A soma Do bem Ou do mal Que está em nós E também Esse método Da indagação Da interrogação Do questionamento A si próprio É o método Proposto por André Luiz No Primeiro capítulo Do livro Opinião Espírita Que é um livro Que contém Mensagens De Emmanuel E André Luiz Psicografadas Por Chico Xavier E por Valdo Vieira Já no primeiro capítulo A mensagem É de André Luiz E se chama Examinemos A nós mesmos Convidando-nos Mais uma vez Porque o convite Da doutrina espírita É incessante No sentido Da nossa Reforma íntima Da nossa Transformação moral Convidando-nos Mais uma vez Para Iniciar Este processo Inquirindo A nós mesmos Coloca-nos André Luiz O dever Do espírita cristão É tornar-se Progressivamente melhor Vejam O dever Do espírita cristão É tornar-se Progressivamente melhor Não é ser perfeito É Esforçar Para melhorar A conceituação De espírita Não é O ser perfeito É o ser esforçado Útil assim Verificar De quando em quando Com rigoroso Exame pessoal A nossa Verdadeira Situação íntima Espírita Que não progride Durante três anos Sucessivos Permanece Estacionário Olha Ele é mais Indulgente Compreensivo Com as nossas Dificuldades Do que Santo Agostinho André Luiz Ele propõe Um triênio Um exame Trienal Enquanto Santo Agostinho Falava Olha Faça o exame Todos os dias Quando for deitar Na sua conversa Ali com o travesseiro Mas ele propõe Para nós termos Esses três anos Para nós termos Um tempo maior Para aquilatar Qual o caminho Que nós estamos trilhando Para verificar Se estamos Trilhando O caminho Proposto Por Jesus Renovado Pela doutrina espírita Testa paciência Própria Estás mais calmo Afável E compreensivo Inquire as tuas relações Na experiência doméstica Conquistaste mais alto Clima de paz Dentro de casa Investiga as atividades Que te competem No templo doutrinário Colaboras com mais euforia Na senhora do Senhor Observa-te Nas manifestações Perante os amigos Trazes o evangelho Mais vivo Nas atitudes Reflete em tua Capacidade de sacrifício Notas em ti mesmo Mais ampla disposição De servir voluntariamente Pesquisa o próprio Desapego Andas um pouco Mais livre Do anseio De influência E de posses terrestres Usas mais intensamente Os pronomes Nós Nosso e nossa E menos os determinativos Eu, meu e minha Teus instantes De tristeza Ou de cólera surda Às vezes Tão conhecidos Somente por ti Estão presentemente Mais raros Diminuíram-te Os pequenos Remorsos Ocultos No recesso Da alma Dissipaste Antigos desafetos E aversões Superastes Os lapsos Crônicos De desatenção E negligência Estudas Mais profundamente A doutrina Que professas Entendes Melhor A função Da dor Ainda Cultivas Alguma Discreta Desavença Auxilia Aos Necessitados Com mais Abnegação Tens Orado Realmente Tuas Ideias Evoluíram Tua Fé Raciocinada Consolidou-se Com mais Segurança Tens O verbo Mais indulgente Os braços Mais ativos E as mãos Mais abençoadoras Evangelho É alegria No coração Estás De fato Mais alegre E feliz Intimamente Nestes Últimos Três Anos Tudo Caminha Tudo Evolui Confiramos O nosso Rendimento Individual Com o Cristo Sopeza A existência Hoje Espontaneamente Em regime De paz Para que Te não Vejas Na obrigação De sopezá-la Amanhã Sobre o Impacto Da dor Não te Iludas Um dia Que se foi É mais Uma cota De responsabilidade Mais um passo Rumo à vida Espiritual Mais uma Oportunidade Valorizada Ou perdida Interroga A consciência Quanto a utilidade Que vens dando Ao tempo A saúde E aos ensejos De fazer o bem Que desfrutas Na vida diária Faz isso agora Enquanto te vales Do corpo humano Com a possibilidade De reconsiderar Diretrizes E desfazer Enganos Facilmente Pois quando Passares Para o lado De cá Muita vez Já será Mais difícil Eu costumo dizer Que a doutrina Espírita A força Da doutrina Espírita Ela está No fato De ser Muito mais Que uma teoria A doutrina Espírita Vai muito Além De uma Mera teoria A doutrina Espírita É vida É vida Compartilhada São espíritos Que passaram Pelos mesmos Momentos De dor De aflição De dificuldade Mas também Pelos mesmos Dias de glória Triunfo Êxtase Que nós passamos Mas que souberam Extrair valores Dessas experiências Eles viveram Como nós vivemos Mas extraíram Altos valores Dessas experiências Vivenciadas E compartilham Conosco Essas orientações Essas experiências Nos dão Dicas Nos dão Orientações Do caminho A seguir Dizendo Se for por Esse caminho Se você for por Esse caminho Esta será A consequência Já Se você for por Este caminho Esta Será a consequência Somos herdeiros De nós mesmos Colheremos Aquilo que Cultivamos E eles Nos diversos livros Que nos são colocados À disposição Nos dão as orientações Do caminho A seguir Agora Vai depender De nós Seguirmos Essas orientações Ou não As consequências Dos caminhos Já são conhecidas Por nós Portanto Acolher As orientações Dos espíritos As sugestões Dos espíritos É Abreviar Séculos De experimentações Infrutíferas Eu disse Séculos De experimentações Infrutíferas É deixar De andar Mil quilômetros Em círculos Para andar Dez quilômetros Em linha reta No caminho Da felicidade É como Ouvir O sábio Conselho De um amigo Mais velho Que nos diz O objetivo Da vida Não está No status Na riqueza Material O objetivo Da vida É dar Uma melhoradinha É como Esse amigo Que nos Trazem Essas lições De sabedoria E aí Repito Vai depender De nós Seguirmos Essas orientações Ou não Muitas vezes Com dificuldade Com esforço Tentando vencer A nós mesmos As nossas Más tendências As nossas Imperfeições Mas nós Sabemos Porque eles Nos contam Esses amigos Que já Passaram Pelas Experiências Eles nos Contam Que tudo Isso vale A pena Que isso Vale A pena Há duas Passagens De epístolas De Paulo De Tarso Que revelam Bem esse Processo De luta Íntima Para vencermos A nós Mesmos Vamos Abstrair A espetacular Extraordinária Transformação De Saulo De Tarso Em Paulo De Tarso Do implacável Perseguidor Dos cristãos Naquele Que ao ver A figura De Jesus As portas De Damasco Se converte No grande Propagador Do cristianismo Nascente No mundo Fora essa Transformação Que já É extraordinária Nós foquemos Na figura De Paulo De Tarso Já o Apóstolo Dos gentios Em um trecho De sua Primeira epístola A Timóteo Paulo De Tarso Escreve Assim Triste o Homem Que sou Que não Faço Todo Bem Que desejo Mas sim Todo mal Que não Quero Triste O homem Que sou Que não Faço Todo bem Que desejo Mas sim O mal Que não Quero Vejam Essa luta Íntima De alguém Que conhece O caminho Do bem Já sabe Qual o caminho Do bem Mas que não Consegue se livrar De suas imperfeições E de suas Más tendências Esse o ponto De partida Do processo De transformação Moral De Paulo De Tarso E já No fim Da sua Existência Escreve De Roma Uma última Epístola A Timóteo Que tem A seguinte Frase Já não Sei mais Se sou eu Quem vive Ou se o Cristo Que vive Em mim Venci O mundo Já não Sei mais Se sou eu Quem vive Ou se o Cristo Que vive Em mim Vejam O ponto Inicial E o ponto Final De uma Profunda Transformação Moral Na primeira Epístola Um homem Que queria Fazer o bem E lutava Contra Suas imperfeições Lutava Contra Suas Dificuldades Mesmo Querendo Fazer o bem Os seus Atos Gestos E pensamentos Ainda Veiculavam O mal E o ponto De chegada O ponto Final Dessa Transformação Moral Em que Paulo Revela Uma absoluta Perfeita Identidade Com Cristo Uma Perfeita Absoluta Comunhão Com Jesus Dizendo Os meus Atos Refletem Os ensinos Do Cristo Os meus Atos Refletem Os ensinamentos De Jesus A ponto De não saber Mais Quem vive Se sou eu Ou se o Cristo Que vive Em mim Vejam O processo De transformação Moral Venci o mundo Ele coloca No final Ou seja Venceu As suas Imperfeições As suas Dificuldades Venceu As suas Deficiências Que lhe Impediam Ainda De ser Um homem Bom Metaforicamente Nós podemos Comparar A reforma Íntima A reforma Da cozinha De casa Eu digo Cozinha Porque Cozinha A casa Geralmente Tem uma Cozinha Só Se tiver Duas Cozinhas Fica Fácil Mas Quando nós Vamos reformar A cozinha A primeira Coisa Que a gente Tem que ver É o que? O que nos Incomoda Ali O que Que precisa Ser mudado É o Azulejo É a Pia É a Parte Elétrica A parte Hidráulica E depois De verificar O que Precisa Ser Alterado Mudado Qual É o Passo Seguinte Que Primeira Coisa Para Começar A arrumar Para Começar A modificar Quebrar Nós temos Que Quebrar E Quebrar Faz Barulho Quebrar Faz Poeira Quebrar Tira O Conforto Das Pessoas Que Vivem Conosco Na Casa Que Compartilham A Existência Conosco As Pessoas Não Têm Mais A Comodidade Que Tinham Eu combinei Com o Pedreiro Dois Meses De Reforma E Já Está Indo Para O Fim Do Terceiro Mês E Não Chega No Final O Processo é Difícil É Muito Mais Lento Do Que Eu Pensava E Meu Fôlego Está Acabando O Dinheiro está Acabando E A Cozinha Não Ficou Pronta Mas Aí Depois De Fim Da Obra Eu Vejo Que Está Tudo Novinho Brilhando Do Jeito Que Eu Queria A Parte Hidráulica Está Funcionando Bem A Parte Elétrica O Azulejo A Pia Nova Os Armários Todos Novinhos Eu Vejo Que Valeu A Pena Todo Aquele Sacrifício Parece Que Nem Foi Tão Grande Assim Depois De Estar Pronto Foi Tranquilo Foi Fácil Enquanto Eu Vivia O Processo De Reforma Era Difícil Parecia Complicado Causou Atrito Em Casa Ainda Que Fosse Para Mudar Para Melhor Mas Agora Eu Vejo Que Valeu A Pena E Não É Assim Com A Reforma Íntima Primeiro Nós Temos Que Ver O Que Precisa Ser Mudado Depois De Ver O Que Precisa Ser Alterado Nós Precisamos Quebrar Os Nossos Hábitos Antigos E Muitas Vezes Quebrar Faz Pó Faz Barulho Incomoda Aqueles Que Compartilham A Existência Conosco Porque Não Se Tem Mais Afinidade Com Os Nossos Com A Nossa Mudança De Hábitos Eles Se Afinam Com Os Nossos Antigos Hábitos Ainda Que Nós Estejamos Mudando Para Melhor Há Muitas Vezes Atritos Dentro Do Lar Parece Que É Mais Fácil Vencer Aquela Imperfeição Mas A Hora Que Parece Que Eu Estou Vencendo Eu Caio De Novo Eu Erro De Novo E Aí Eu Tenho Que Continuar Aquele Process Vejam É Como A Reforma Da Cozinha Mas Quando Eu Consigo Quando Eu Me Livro Daquela Imperfeição Daqueles Hábitos Antigos Que Me Faziam Tanto Mal Daquelas Dificuldades Daquelas Imperfeições Que Me Tiravam A Paz Eu Vejo Que Tudo Valeu A Pena Nem Parece Que O Esforço Foi Tão Grande Assim Nem Parece Que A Luta Foi Tão Árdua Quando Foi Quando Por Conta Justamente Da Recompensa Que Eu Tenho Em Ver Que Aquela Dificuldade Aquela Deficiência Que Me Tirava Paz Não Habita Mais Em Mim Não Está Mais Comigo Eu Vejo Que Tudo Valeu A Pena Se O Primeiro Passo Da Reforma Íntima É O Autoconhecimento O Segundo Passo Portanto É O Esforço É Quebrar E Nos Esforçar Para Eliminar Aquela Deficiência Que nós Identificamos Num Primeiro Momento E é Muito Importante Termos Em Mente Que Nós Somos Muitas Vezes Carregados De Defeitos E Se Nós Constatamos Que Nós Temos Defeitos Que Nós Temos Imperfeições Fiquem Fiquem Felizes Porque Já Demos O Primeiro Passo No Sentido Da Transformação Moral Perigoso No Caminho Perigoso Está Aquele Que Se Acha Sem Defeitos Que Se Acha Sem Imperfeições Que Se Acha Sem Dificuldades Porque Todos Nós As Temos E Precisamos Que Sejam Trabalhadas O Espírita É Conceituado Por Kardec Como Aquele Que Emprende Esforços Para Eliminar As Suas Más Tendências Aquele Que Emprende Esforços Para Afastar As Suas Imperfeições As Suas Dificuldades Portanto O Espírita Não É Conceituado Por Kardec Como Aquele Espírito Que Alcançou O Mais Alto Grau De Evolução Na Escala Evolutiva Não Por Isso Que Eu Disse Lá No Começo Que O Espírita Não É Reconhecido Pela Sua Pureza De Espírito Mas Pelo Seu Trabalho Pelos Esforços Que Empregam Para Se Livrar De Suas Más Tendências A Doutrina Espírita Não Tem Dogma A Doutrina Espírita Não Tem Atos De Ritualística A Doutrina Espírita Não Tem Ministro De Fé Mas A Doutrina Espírita Ainda Assim É Religião Por Que Porque Ela Estabelece A Nossa Ligação Com Deus Mas Nós Não Podemos Conceituar O Espírita Como Aquele Que Frequenta O Centro Espírita Que Toma Passe Que Toma Água Fluidificada Porque Isso Não É Ritualística Não São Atos De Ritualística O Passe A Água Fluidificada São Terapêuticas Introduzidas Por Kardec Na Doutrina Espírita Para Nos Dar Saúde Espiritual E Consequentemente Saúde Física Saúde Corporal Saúde Orgânica Portanto Eu costumo Dizer Que A Síntese Religiosa Do Espiritismo Está No Capítulo 17 Do Evangelho Segundo Espiritismo Sede Perfeitos No Item O Homem De Bem Espírita É Aquele Que Possui Os Caracteres Do Homem De Bem Mas Diz Kardec Lá No Final Que Espírita Não É Só O Espírito Que Alcançou Todas Essas Qualidades E Virtudes Mas Aquele Que Se Esforça Em Adquir Adquiridas Porque É O Esforço Em Adquirir Essas Virtudes Indicadas Discriminadas Lá no Homem De Bem Que Vai Promover A Nossa Ligação Com Deus Que Vai Fazer Com Que Cheguemos Perto De Deus No Livro Momentos De Ouro Irmão X Traz Uma Passagem Da Vida De Bezerra De Menezes Que Bem Ilustra Isso Que Nós Estamos Falando A Lição É Chamada A Diferença A Reunião Alcançava A Parte Final E Na Organização Mediúnica Bezerra De Menezes Retinha A Palavra O O Benfeitor Distribuía Consolações Quando Um Companheiro O Alvejou Com Azedume Bezerra Não Concordo Com Tanta Máscara No Ambiente Espírita Estou Cansado De Ser Hipócrita Falo Contra Mim Mesmo Posso Acaso Dizer Que Sou Espírita Cristão Vejo Me Fustigado Por Egoísmo E Intolerância Avareza E Ciúme Cometo Desatenções E Disparates Reconheço-me Frequentemente Caído Em Maledicência E Cobiça Ainda Não Vencia Desconfiança Nem A Propensão Para Resentir-me Quando Menos Espero Chafurdo-me Nos Erros Da Vaidade E Do Orgulho Involuntariamente Articulo Ofensas Contra O Próximo A Ambição Mora Comigo E Por Isso Agrido Os Meus Semelhantes Com Toda Força De Minha Brutalidade A Crítica O Me Seguem Constantemente Posso Declarar-me Espírita Cristão Com Tantos Defeitos O Venerável Bezerra de Menezes Respondeu Sereno Eu Também Meu Amigo Ainda Estou Em Meio De Todas Essas Mazelas E Sou Espírita Cristão Como Assim Revidou Consulente Agitado Perfeitamente Concluiu Bezerra de Menezes Sem Alterar-se Todas Essas Qualidades Negativas Ainda Me Acompanham Só Existe Porém Um Ponto Meu Caro Que Não Posso Esquecer É Que Antes De ser Espírita Cristão Eu Fazia Força Para Correr Atrás De Todas Elas E Agora Que Sou Cristão E Espírita Faço Força Para Fugir Delas Todas E Bezerra de Menezes Sorrindo Concluiu Como Vê Meu Amigo Há Muita Diferença Veja Mesmo Com Todas As Imperfeições Eu Sou Espírita Porque Faço Força Para Fugir Dessas Imperfeições Meu Amigo Me Disse Que O Objetivo Da Vida É Dar Aquela Melhoradinha E Se Nós Fomos Perguntar Qual O Objetivo Da Vida Muitos Iludidos Pela Matéria Dirão Talvez Que Seja O Dinheiro Que Seja O Status Que Sejam A Autoridade Essa Essa Proposta Que Meu amigo Espírita De 80 Anos Nos Colocou Como Objetivo Da Vida Já Foi Trazida Por Jesus Há Mais De Dois Mil Anos Porque Jesus Que Propõe Sua Lição A Nossa Melhora Pessoal O Autodomínio E A Doutrina Espírita Como Cristo De Novo Cristo Redivivo Cristianismo Redivivo Vem Renovar E Reforçar Esse Convite A Nós De Melhora Pessoal De Melhora Íntima De Reforma Íntima De Autoconhecimento E De Transformação Mas Talvez O Homem Não Tenha Como O Meu Amigo Conseguiu Captar Captado A Simplicidade Da Proposta Da Vida Porque O Homem Venceu Todos Os Desafios Que Lhe Foram Colocados O Homem Tem Vencido Um Por Um Um Por Um Um Por Um Todos Os Desafios Físicos Artísticos Tecnológicos O Homem Tem Vencido Mas Não Consegue Vencer A Si Mesmo Mande-se Um Homem Construir Um Prédio De Quinhentos Andares Ele Faz Mas Não Faz Um Altar Dentro Do Próprio Coração O Homem Domina Povos Domina Territórios Mas Não Domina Si Mesmo Muitas Vezes A Causa Da Derrocada Da Falência Da Queda Dos Grandes Impérios Reinados É Justamente A Falta De Alto Domínio Do Homem Levado Pela Ambição Pela Vaidade Pelo Orgulho O Homem Está Acostumado Com Pirotecnias Com Espetáculos Da Palavra E Do Intelecto Por Isso Cumpre Ultrapassa Vence Todos Os Desafios Difíceis Que Eles São Colocados Mas Não Vence Talvez O Mais Singelo Deles Que É Vencer A Si Mesmo Que É Vencer As Suas Dificuldades Lutar Contra As Suas Imperfeições Por Isso Que O Maior Espetáculo Da Terra Não São As Maravilhas Da Engenharia Moderna Ou Os Belíssimos Fenômenos Da Natureza Emmanuel Nos Diz O Maior Espetáculo Da Terra É A Transformação Moral De Um Homem Que Jesus Nos Abençoe A Todos Muito Obrigado Irmãos De Caminhada Obrigado Tiago Obrigado Os Visitantes Por Toda A Lição Mais Uma Vez Vamos Levar Nosso Coração A Deus Vamos Agradecer A Jesus Por Todo Apoio Por Toda Oportunidade Todos Os Dias Que Ele Nos Dá De Confessarmos A Nós Mesmos As Nossas Faltas E Os Nossos Erros Vamos Agradecer A Jesus Pela Luz De Esperança Por Saber Que O Pai Sempre Estará Ali A Nos Dar As Mãos A Nos Aprontar Um Bom Caminho O Evangelho De Luz Veio Nos Trazer A Paz E O Caminho E Assim Vamos Para os Nossos Lares Fazer O Evangelho Lular Vamos Estudar A Doutrina Com Os Nossos Familiares Vamos Melhorar Cada Dia Um Pouquinho E Merecer E Ser Digno Da Luz Da Atenção Do Nosso Pai Santíssimo E Agradecidos Vamos Fazer A Oração Que Jesus Nos Ensinou Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja O Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como Nos Céus O Pão Nosso De Cada Dia Nos Da Hoje Perdoai As Nossas Dívidas Assim Como Nós Perdoamos Aos Nossos Devedores E Não Nos Deixeis Cair Em Deitação Mas Livrai-nos Senhores De Todo Mal Que Assim Se A T